O primeiro acidente aconteceu por volta de uma e meia da manhã, quando um ônibus da empresa transbrasiliana com 31 passageiros que vinham de Tutóia para São Luís, capotou depois de desviar de um animal na pista. Dez passageiros ficaram feridos, mas nenhum corre risco de morte. Todos foram encaminhados para um hospital em Vargem Grande. Meia hora depois, um caminhão carregado de madeira capotou no mesmo trecho. O motorista e o carona, que estavam no caminhão, ainda não foram identificados. O carona ficou preso às ferragens e morreu na hora. Ele foi retirado com a ajuda do corpo de bombeiros. O motorista está internado em estado grave.